Com o azul e branco dos dois lados do campo, a nona jornada colocou frente a frente o primeiro e o terceiro classificado da Série B. Na primeira parte, o domínio foi portista e o marcador começou logo a contar aos dois minutos de jogo. Mariano Regal, ao tentar desviar o cruzamento de Jorge Meirelles, acaba por marcar na própria baliza. Oito minutos depois, na transformação do castigo máximo, foi o Marucandé, que sem dificuldades marcou o segundo para os sub-15 do Futebol Clube do Porto. Os outros golos da equipa de Sérgio Ferreira podiam ter surgido mais cedo. Não fossem as boas intervenções de Diogo Fernandes que foram conseguindo aguentar o ataque portista. Mas minutos antes do intervalo, o Futebol Clube do Porto foi mais feliz e ainda teve tempo para marcar mais dois golos. Um pelo melhor marcador da Série B, Joel Carvalho, que faz assim o 16º no campeonato, e outro por Francisco Guedes. Depois de um canto marcado por o Marucandé, a bola acaba por sobrar para o número 8 do Futebol Clube do Porto, que de pé esquerdo faz o quarto para os portistas. Na segunda parte, o domínio foi novamente portista, mas a equipa não conseguiu ter a mesma eficácia. Só se festejou um golo e foi aos 47 minutos com a assinatura de Bruno Pires. O número 6 do Futebol Clube do Porto estava no sítio certo, à hora certa, e estreou-se assim a marcar no campeonato. A vantagem no marcador não aumentou ainda mais, muito por causa do guarda-redes do Dragon Force. Se na primeira parte já tinha mostrado algumas boas defesas, na segunda voltou a fazê-lo e foi essencial a não deixar a equipa da casa concretizar. Contas finais 5-0 para o Futebol Clube do Porto, que soma assim a oitava vitória na primeira fase do campeonato e segue invicto no primeiro lugar da Série B.